Vamo lá, vamo ver quem que é o próximo Isso é com o Seraphim Com o Uru O Uuuum Sê O Uuuum O Uuuum Ah, eu vou melhorar Ao longo do tempo Aí, já tá melhorando Hummm vai ser esse aqui com o Sinete Ok, na próxima eu já consigo ter 4 Vamos checkar aqui Em vez de gerar 1, 2, 3, vou gerar 4 Deixa eu anular ali Só a criatura tem espalha a essência Só uma criatura na magia com 4 Golpe desdenhoso Se for uma criatura com essência menor do que 4 Aí a tempestade limpa a mesa Preciso de 5 para adaptar Mania, humana demais A gente desconfia Hummm Tá virado Sacanagem O druida da incubação Você tá incubando o jogo É, uns 5 maninha Ou vai ser ouro Não Não Você tá querendo é, mano Você vai milar seu deck e pegar terreno Nossa senhora Dá pra matar aquele bicho com fuduro Fazer isso Que loucura A minha A Quer que você pegou Mano, você vai perder Mano Será que você pegou Terreno Mas vai perder Terreno Vai perder Mano, né Segurar o jogo Um pouquinho né Mais terreno Um negocinho pra destruir um terreninho Nessas campilotes Olha Vai perder dois Começou a bater Só pra bater mesmo Porque Não tinha nada o que fazer Não Sem tic tac não Sem tic tac Você vai se Você vai se milagre mano Oi gente Meus terrenos tá bom Cadê minha Meu five ball Meu disintegrate 7 danos Rapaz Oh O cara da você Esse terreno Nome diferente Cacete Nananina não Não Descendo esse cara aí toda hora assim Eu acho que é um biscoito Ah, pior que daqui a pouco você consegue nesse tanto tempo que você tem aí, daqui a pouco Oi, mais mana? E aí Cara, vou esperar um, mais um, vou deixar a reality de defesa E no próximo solução vai ser da tempestade, ele vai tentar um guru de novo E aí Mais um zumbi Agora estou tendendo então vai ser um zumbizinho Nossa, ainda bem que eu esperei, ó Entrou com quatro E aí É, agora está na hora mesmo Pesou a mesa dele E ele, me desculpe Vou atacar a faca Vai que o cara deixa passar, né? Só ele não vai com um animal lá na mão Vai que o cara deixa passar Aí toma... Ó lá, passou Vai defender com o zumbi vinho Deixa passar, sua Isso Linda Excelente essa deixada sua E aí E aí E aí Vamos anular ou ela? Vamos anular, né? Vamos anular, né? Garantir porque vai vir um... Um 8x8 aqui no próximo turno Tem direito a um 8x8 ali Vamos garantir ele E aí Ah, ah Um, dois, três, quatro Nananina não Olha o dobro, né? Você tem quatro E um gera dois E o Campilos já está virado Nananina não Nananina não Que jogadores Você acha que esse é uma ameaça, rapaz? Vai então Zumbi e biscoito seu aí Tá foda E meu mais terreno Esse não é o deck da R.L. Esse é o deck dos terrenos Vamos tirar mais um do deck aqui, né? Vamos tirar mais um do deck aqui, né? Vai, filho Vamos procurar terreno Tá olhando o que? Vai ter que deixar descer isso E aí Só porque agora já tá com seis De poder Nul Eu sou o deck dos terrenos Eu sou o deck dos zumbis Hummm Vai fazer fichinha pra caramba Bicho Aqui você limpa a mesa Depois brota É igual aqueles lodo Que você vai botar uma fichinha Remote 3 Que era um Fungo Hummm É isso aí Olha lá Oh, Inhaca Eu morri de que? Eu morri de zumbi Ah, você perdeu, você perdeu pra quê? Eu perdi pro zumbi Um Fadinho Maravilha Quando eu não venho no terreno Eu preciso de uma carta pra descartar 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 É foda, né? Cara, eu posso limpar a zumbizeira dele Não, mas ele vem com uma zumbizada aqui também que me rebenta Ele não vai querer Ah Deixa passar e eu tomo pra dentro depois Esse é quanto será fim Será o fim de quem? Meu Seu Tá mais com a cara Tô com a cara de ser mais fin Eu do que o seu Ah, agora vai fazer 15 Vai logo, vai logo, pelo amor de Deus Ah 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 Hum, meu Deus Que cara tô com a sua ideia aí? Um de dúvida Vai aí Mó louco Ah 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 Gente, gente Bate não Ah 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 Tira a fada por quê? Eu não vou pegar ele Esse aqui Esse aqui Hum É Agora Agora que você vem? Vamos encher minha mão, gente Aí vem mano Porra Tem que ser criatura? Não pode ser no jogador não Tem que ser criatura? Não pode ser no jogador não Tá bom Vamos soltar de novo Esse aqui que você compra a carta, né? Existe Tira a fada A fada foi um quarto Zumbi Um doce 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 Na hora que veio uma cara, deu pra encher a mão e fazer alguma coisa Aí o olho de novo Vai pegar um ferendo, colocar, criar mais zumbi Acabou O que me salva agora Aquela carta que dá 2 danos em todas as criaturas Aquela vermelha Acho que ela não saiu 2 danos em todas as criaturas, exceto nossas criaturas como voar É, eu não sei ainda não Bom, então uma que cumpre 5 cartas Se você tá brincando, não tem É... 30 pontos de vida 40 pontos de vida Somente ou seja Aqui é esse Oi ui... fred Ei pai, eu acho que o borde é um fred além dessa pancada de terreno que você coloca ele tem um, dois, três, quatro, mais quatro que gera mano mais os que eu tirei do... nossa acabou os terrenos do seu deck né, quantos caras tem aqui? 18 vai, vai atacar com tudo né vem, vem até com o Z3 com nada na mão, vai ser a hora que eu começo a sacar carta igual desembolado cara, o que que você vai fazer? vai gerar mano? o que que você vai fazer? ah, outro terreno porra ah não, tem 23 terrenos desse deck e aí quatro, oito, nove, dez, oito, doze morri não, tem 24 não, tem 24 e aí 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 e aí